Vamos embora, galera, para a nossa terceira parte dos exercícios propostos. Vamos finalizar. Na questãozinha 11, ele fala assim. A mistura de L, I, C, L e K, C, L, nas proporções indicadas no texto, é considerada eutética, porque se trata de uma mistura. Galera, o que é uma mistura eutética? Uma mistura eutética é uma mistura homogênea que se funde à temperatura constante, como se fosse uma substância pura. Gabarito da gente de boa, letra E de Espanha. Vamos embora, para a nossa questãozinha 12. Essa aí a galerinha teve muita dúvida, mas muita dúvida mesmo, tá? Olha só o que ele fala. De acordo com essas informações, Flávio, quem são essas informações? Vamos dar uma olhada no texto? Vê só. O termômetro de Galileu, figura A, é uma forma criativa de se estimar a temperatura ambiente. Ele consiste em uma coluna de vidro preenchida com um líquido. Em seu interior, são colocadas várias bolas de vidro colorida, calibradas e marcadas para a leitura da temperatura. As bolas de vidro sobem ou descem em função da temperatura. A sensibilidade do termômetro reside na sua capacidade de separar duas leituras de temperaturas. A figura B é o gráfico de densidade em função da temperatura para o etanol, para água e etanol, dos líquidos que poderiam ser utilizados no termômetro. Aí ele fala o seguinte. De acordo com essas informações, do texto e do gráfico e os conhecimentos de química, a leitura correta da temperatura no termômetro, representado na figura A, pode ser indicada pela bola de vidro que se situa. Ô galera, presta bem atenção agora, tá? Que ele fala assim, ó, vê, a figura, ele fala, né, que esse termômetro, né, as bolas, vamos falar assim, as bolinhas, olha só, elas sobem ou descem em função da temperatura. Galera, o líquido que mais é afetado, né, o líquido onde a densidade é mais afetada com a temperatura é o etanol. Então eu posso dizer que o nosso gabarito é de boa letra D, quando ele fala assim, vê só, mais abaixo, entre as que se encontram na parte de cima, sendo que o etanol proporciona um termômetro mais sensível. Gabarito da gente, letra D, de Dinamarca, beleza? Questão 13, ele fala assim, o apodrecimento do ovo gera a formação do gás sulfídrico com odor característico. Ao se adicionar um ovo podre em um copo com água, em um ovo normal, em outro copo, observa-se que, pessoal, o ovo podre, ele vai boiar. Por quê? Que com a formação do ácido sulfídrico, do H2S, diminui a densidade do conjunto em relação à água. Gabarito de boa, letra B, de Dinamarca. Questão 14, é uma questãozinha, ele quer saber onde estão as misturas homogêneas. As misturas homogêneas estão exatamente nos tubos 1 e 3. Água e etanol mistura homogênea. Água e gasolina mistura heterogênea. Água e polar, a gasolina, uma mistura de hidrocarbonetos apolar. Água e cloreto de sódio, cloreto de sódio é o sal de cozinha, também uma mistura homogênea. E, para finalizar, questãozinha 15, ele quer saber quais são as misturas homogêneas. Galera, granito é uma mistura heterogênea. Água mineral, uma mistura homogênea. Barra de ouro, uma substância pura. Á, mistura homogênea. E cloreto de sódio, substância pura. Gabarito da gente, letra B, de bola. E a gente termina aqui a nossa primeira semana.